Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jalreis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Alcabuloso e hoje a gente tem mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre o Luxemburgo ter convocado a torcida do Cruzeiro para o jogo contra a Ponte Preta, que vai ser neste sábado. Ele disse que prefere 6 mil na Arena Jacaré do que no Mineirão vazio, né? Segundo o treinador, até porque o Mineirão é gigante, né? Então, tipo, se tiver 6 mil pessoas no Mineirão nem parece, né? Então, uma Arena Jacaré com 6 mil pessoas é muita, gente, né? Então, é claro, eu também sou um cara que gosta muito desses estádiozinhos menores, sabe? Eu acho que dá para fazer um caldeirãozinho ali, né? É claro que um estádio gigante ali com 60 mil pessoas é outro esquema, é outra vida, né? Só que agora não pode, né? Então, eu acho que você meio que ter um estádiozinho assim, pequeno, humilde, na boa, né? Que cabe ali seus 20 mil, 30 mil pessoas suave, mano, é muito bom já, né? Então, assim, eu acho que o Cruzeiro até deveria fazer um estádiozinho desse para ele, né? Seria muito top mesmo, né? Eu sou um cara adepto muito desses estádios, sabe? Eu acho que é muito raiz, sabe? Igual o estádio que o Cruzeiro jogou lá contra o Goiás ontem, igual o estádio do Atlético Goianiense que joga na Série A, o estádio do Vila Nova, né? Essas equipes aí têm seus estádios ali, né? É, e são todos de Goiânia, né? Então, tipo, são os seus estádios ali bem cuidados, bonitinho, gramado, bonitão. Então, isso aí, mano, é muito top. Eu acho que o Cruzeiro poderia até investir, né? Só que, é claro, não tem dinheiro, né? E quem sabe aí com o clube em preso, tudo mais, a gente consiga, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir para você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando serve juros novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar, então, sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo que convocou a torcida do Cruzeiro a comparecer à Arena Jacaré em Sete Lagoas onde a equipe enfrentará a Ponte Preta no sábado, às 11 horas da manhã pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O estádio, ele deve receber até 6 mil torcedores, mais ou menos, que é 30% da capacidade total, que é superior a 18 mil lugares, né? E a prefeitura local, ela flexibilizou a realização de eventos esportivos com o público após garantir que a pandemia de Covid-19 no município de 242 mil habitantes está sob controle, né? E assim, galera, na opinião de Luxemburgo, é mais interessante para o Cruzeiro receber o incentivo de 6 mil apaixonados em um estádio menor do que jogarem um Mineirão com 60 mil cadeias vazias, né? E ele disse assim, Complementou aí o técnico, né? E com o intuito de jogar em um estádio onde possa ter a presença dos torcedores, o Cruzeiro contratou a Green Gramados Esportivos, que cuida dos campos da Tóquio da Raposa 2, né? Para revitalizar a Arena do Jacaré também. E é, segundo o Luxemburgo, os resultados da intervenção de mais de duas semanas que já começaram a surgir, e ele disse assim, Foi contratada uma empresa que está lá desde que nós aprovamos, e o estado do gramado hoje é bem melhor. Nós já temos as fotos e as informações, e está bem melhor sim. E galera, o Cruzeiro teve a oportunidade de jogar com o público nessa Série B, e foi na vitória por 1x0 sobre o Confiança no Mineirão pela 20ª rodada, né? Na ocasião aí, 4.730 espectadores estiveram no Mineirão na noite de sexta-feira, dia 20 de agosto. E na ocasião, a Prefeitura de Belo Horizonte reprovou os protocolos de prevenção da Covid-19 e decidiu voltar com a proibição de jogos de futebol com o público, né? O clube aí compreendeu a medida, porém, entendeu que poderia contar com o apoio da torcida em outro estádio, né? E conseguiu aí mais uma sanção aí na Justiça para mudar de cidade também ali seus jogos, né? E depois da Ponte Preta, o Cruzeiro enfrentará o operário às 19h de quinta-feira, dia 16 de setembro, pela 24ª rodada da Série B, e a partida provavelmente será transferida para a Arena do Jacaré e terá logística semelhante ao evento do próximo sábado, viu? Já o compromisso seguinte, como mandante diante do CSA pela 26ª rodada, que vai ser no domingo, dia 26, às 16h, tem chance de ser realizado no Mineirão, uma vez que a Prefeitura de Belo Horizonte considera reautorizar a presença de público nos estádios, né? Mas, claro, a gente tem que lembrar que o ponto de vista financeiro também, eu acho que vai depender desses dois jogos agora, né? Se a torcida fosse, o Cruzeiro conseguir bons jogos, bons resultados, aí eu acho que vai depender muito disso aí também, né? Porque, assim, jogos no Mineirão são muito caros, o Cruzeiro teve lá 4 mil tantos torcedores, ingressa 100 reais, né? No básico, ali na média, e, poxa, o clube teve 140 mil de prejuízo. Então, pô, na série A, na série A não, no Mineirão, né? No Mineirão, você paga muito caro pra utilizar o estádio, aí você tem que contratar pessoal e abrir o estádio como se fosse tudo dos 60 mil pessoas, né? Como se fosse 4 mil, mas é como se fosse 60 mil. Você gastou como se fosse 60 mil pessoas, né? Então, teve esse prejuízo. Aí o Cruzeiro agora, né, ele vai ter, né, lá na Arena do Jacaré, bem mais barato, né? O Cruzeiro só vai pagar ali a volta do gramado e, claro, o pessoal vai ser baratinho, né? Então, vai ser bem melhor. Eu tô confiante, sim, que na Arena do Jacaré a gente vai conseguir fazer bons jogos. E, claro, vamos pra cima buscar o resultado e vamos apoiar o Cruzeirão lá na Arena do Jacaré, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus